Picacas no final da primeira etapa e agora tem alterações... Tomou, Juan Ribeiro, aí a bola tocada de lado, o Thales... No currículo, não é só no currículo do Hendrick, do Estevam. 4 a 0, 4 a 0... Acho que vem mais. Estevam vai costurando, bota na direita, bola forte, Thales cruzou pro meio pro Estevam. Jogar rolou mal por dentro, mas a defesa afasta pior ainda. Ela volta pro Thales, que botou pro Estevam, clareou, puxou pro pé esquerdo, a pancada... Estevam quase conseguiu recuperar. Bola ainda sobra pro Palmeiras, Thales fez o toque pro Estevam, tentou invadir a grande área... O Fluminense. Tá todo mundo do mesmo lado do Palmeiras. Olha a sobra, a briga aí do Alain... O Marlon tá se esforçando lá pra tentar evitar o escanteio. E o Thales tomou um carrinho, falta no fundo do campo. Aí foi fora da área mesmo, a falta em cima do Thales. Música Música Música